Ouça agora, Crônicas da Paisagem, com Jorge Herman falando sobre a cultura do meio ambiente. Crônicas da Paisagem A mensagem tinha imagens de flores. Eram impressionantes. O texto da mensagem, requentada tantas vezes, dizia assim Só Deus para criar algo tão maravilhoso. Concordei de cara. Afinal, as florzinhas eram mesmo impressionantes. E como Deus tudo pode, parti da suposição de que eram realmente reais. Mas, como tenho um mínimo de espírito científico, desconfiei. Tá, tá certo. Flores que parecem sapatinhos de bebê, cisnes, doentes e fadinhas, vá lá. Mas flores sem caule, parecendo bailarinas, tava difícil de aceitar. Foi aí que procurei os biólogos de verdade pra saber o que diabos era aquilo. E, para minha surpresa, todas as florzinhas eram reais. Realmente existiam e tinham nome e sobrenome científico. Menos as tais bailarinhas. Elas eram impressionantes, mas é uma pena. Porque não existiam. Alguém com vocação pra Deus resolveu criá-las sem contar isso pra ninguém. Esse singelo evento é só uma amostrinha do que acontece de momento a momento e dia a dia nos campos artificiais do planeta digital. Todo dia, toda hora, todo minuto, chovem notícias, opiniões, memes, soluções mágicas e falta cabeça, olhos e ouvidos pra tanta, tanta, tanta coisa. E a cabeça ferve de tanta informação, sempre olhando pra baixo. Pra dois palmos de distância onde o nosso celular expele tudo isso. Ficamos atentos a tudo que está longe, mas ausentes de tudo que está perto. E de cabeça baixa vamos vivendo o nosso dia, que vai se esvaindo até perder a substância e o gosto. Mas mesmo devorados pelas sereias, a cada novo dia que se abre cheio de encantos, elas emitem novamente o seu canto e lá vamos nós, seduzidos por imagens, informações que não terminam nunca e que mal sabemos de onde vem. Pra muitos não importa que as informações sejam falsas. Isso nem lhes passa pela cabeça. Importa só que tudo se encaixe naquilo que acham que sabem. E depois de assistir um, no máximo dois vídeos, tornam-se especialistas em qualquer assunto e farão questão de mostrar sua sabedoria pra qualquer infeliz ouvinte. No caldo de informações em que estamos, nessa torre de Babel, entretanto, está a verdade. Mas pra saber onde ela está é preciso ter disposição, porque a verdade dá trabalho. Porque não existe nada mais distante da verdade do que uma certeza fácil. Aquela certeza que não tem corpo teórico, que cai de mão beijada. A verdade surge quando se faz o caminho das pedras, aquele que ninguém faz por nós. E ele passa através de um negócio chamado livro. Pra chegar à sua materialidade, um livro precisa passar por muitas mãos, olhos e mentes. Cada livro é um acúmulo de esforços, um consenso. Livros com conteúdo falso existem à beça. Mas mesmo esses são um caminho pros livros que têm conteúdo, que se conectam à raiz das coisas, que se conectam ao conhecimento acumulado por séculos de estudo, idas e vindas, avanços e recusos, e, por fim, sólidas conclusões. Mas é claro, livros são só uma fatia da verdade da vida, que também é obtida pela vivência, pelo vento na cara, o sol no lombo, o olho no olho, a experiência vivida e a experiência relatada. A vida que é vivida na roda de conversa, que também é uma roda de cura. Enfim, vida é troca. Apertar botões digitais pode ser muito fácil, mas pode não representar muita coisa se não tiver ingredientes como esses. O mundo digital é uma charada. Ou lidamos com ele com cuidado, ou caímos enredados no mar de informações onde o canto das sereias está sempre à espreita para nos devorar dia após dia. A flauta que vocês ouvem aqui e agora está sendo executada desde lá de um remoto 1976 por Paul Horn, para um disco que se tornou lendário, que foi gravado no interior da grande pirâmide de Gizé, no Egito. É, coisas que só costumam tocar aqui, na Cultural FM, a parceira de todas as artes, sob o comando infalível do poeta José Newton Teixeira. Essa foi mais uma crônica das paisagens, o olhar da arte para a vida. Bom, pessoal, é com pesar que declaro que estou batendo em retirada, mas como o mundo é redondo e costuma dar voltas, daqui a sete voltas eu estou de volta. Um fraterno cotovelaço em todos vocês, tá? Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL